Olá, nós somos o Bala Desejo E esse é o quadro Um Momento, Uma Música Nem luxo, nem lixo Ritaly Mulher, homem, bicho Ano frango elétrico Ah, eu ia falar uma do Gil Realce Volta Vem, vem, vem Outra vez É, eu sempre quis muito Muito Caetano Veloso Jardins da Babilônia Uuuuuh Ciclame no Líbano Caetano Veloso Ciclame no Líbano